Sapucururu A mulher do sapo, cantor maninha, porque quer casar A mulher do sapo, diz que tá lá dentro Fazendo o rei de ló maninha, pro seu casamento Quando o vento dava, as folhas caíam Caíam no mar, oi, siriri comia Siriri comia, siriri gostava Quando o vento dava, as folhas caíam Carrequinha na lagoa, tuiuiu no pantanal Carrequinha pega um peixe, tuiuiu já vem tomar Siriri comia, maulé, siriri comia, maulá Deixa pé no meu colete, que eu quero assapar Candieiro, entrai na roda, entrai na roda sem parar Entregar o candieiro, o candieiro ativinha Cocó, 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 o candieiro, o sinhá Eu não sou castiçal, o candieiro, o sinhá Cocó, 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 o candieiro, o sinhá Eu não sou castiçal, o candieiro, o sinhá